Eu sou a doutora Daphne Ozelame, sou especialista em odontofediatria e ortodontia há mais de 4 anos. Normalmente eu vejo que as marcas não estão muito preocupadas com odontofediatria. Com a Andy, melhorou muito a odontofediatria porque eu consigo ter produtos muito mais divertidos, muito mais coloridos. Eu vejo que os meus pacientes se interessam muito mais pelo tratamento. Um dos produtos que eu mais uso aqui na clínica é a girafinha, que é o contra-ângulo da Andy. O contra-ângulo para mim é essencial nas primeiras consultoras odontológicas porque eu consigo levar até a criança. Eu chego na recepção com a girafinha e a criança já fica encantada. Ela quer usar, ela quer que eu escove o dentinho dela com a girafinha. Elas ficam encantadas. Então esse primeiro contato com a girafinha para mim é essencial. Então não só esse produto, como vários outros me ajudam muito no meu dia a dia. As máscaras coloridas, os dialetos diferentes, esses produtos divertidos para mim mudam totalmente a cara da odontologia hoje. Quem sabe brincar, sabe cuidar. Quem sabe brincar, sabe cuidar, 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 Obrigado.